Bom dia, meninas, tudo bem? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que, na verdade, ele não estava muito nos meus planos. Recentemente, num post do Facebook, uma moça fez uma pergunta que eu achei muito interessante e me levou a pensar um pouco. Eu respondi, esse vídeo vai ter um pouco da resposta que eu dei, mas assim, eu achei muito interessante porque ela levantou um ponto que não se fala muito. Ela fala, ah, ninguém fala sobre isso. E nesse vídeo a gente vai ver um porquê. Vamos lá? Oi, eu sou a Lia, do Quarteto Novo Recepção, a mamãe é receptora no Instagram, tudo bem? Bom, como eu falei agora no início pra vocês, o tema surgiu muito recentemente, acho que foi essa semana, semana passada. E veio de uma dúvida, de uma tentante que eu achei muito legal, assim, tratar como tema. Que é o seguinte, ela comenta que ninguém fala sobre os contras da ovo recepção. E aquilo me fez pensar, né? Eu dei a resposta, disse o que eu penso pra ela, mas de fato, né? Você não ouve nenhuma ovo receptora falar dos contras da ovo recepção. E aí, a resposta que eu dei foi a seguinte, que é o que eu penso de verdade. Você não ouve ninguém falar dos contras, porque os contras ficam no passado. Em que sentido? Pra algumas pessoas, como foi pra mim também, né? Como eu expliquei no vídeo aqui, nesse vídeo aqui, ó. Sobre o meu processo de aceitação. Pra mim foi muito difícil. E todos os contras aparecem nesse período, né? No período em que você se vê diante da solução, né? Te apresentam a solução da ovo recepção como única possibilidade de você realizar o sonho da maternidade. Seja pros primeiros filhos, ou seja pro aumento de família, que foi o meu caso. E aquilo meio que te tira o chão, né? Você fica, nossa, e agora? E aí surgem realmente todas as dúvidas que eu entendo que são os contras. Meu filho não vai ter meu DNA. Ah, ele só vai ser filho do meu marido. Será que ele vai aparecer comigo? Será que ele vai ter meus traços físicos? Outra também é... Acho que essa é uma das mais importantes. Será que eu vou amar o meu filho da mesma forma que eu amo o outro filho? Isso passa pela cabeça principalmente de quem já tem filhos, né? Com o seu DNA. Vou colocar dessa forma até porque filho é filho. Filho adotivo não tem DNA e continua sendo o nosso filho, né? Então, todas essas coisas passam sim pela nossa cabeça. São contras sim. E algumas dessas coisas são contras. São obstáculos, vamos colocar dessa forma. Que não são transponíveis. Aquilo é tão forte, é tão importante para a mulher que chega a ser mais importante até do que o desejo dela de ser mãe. E quando isso acontece, a ovorrecepção passa a não ser uma saída, né? A gente costuma dizer, a gente fala das grandes vantagens da ovorrecepção para a gravidez tardia, para aquelas que já tem ou tem baixa reserva ovariana desde muito cedo, menopausa precoce, alguma coisa assim. Mas não é a saída milagrosa, né? Isso depende muito da forma como você vê. Algumas tentantes que eu já conheci por esse caminho optaram pela adoção. Adoção formal mesmo. Entendeu? A maioria delas comenta comigo que assim, ah, se não vai ter o meu material biológico, então, que não tenha do meu marido também. Se bem que nesse caso, a embriorecepção também é uma possibilidade. Então, eu entendo que todos esses medos, todos esses contras, eles partem, na verdade, eles moram numa pergunta que a gente precisa se responder quando a gente se vê diante de todos esses medos, todas essas dúvidas, todos esses contras e dá vontade de ser mãe. A pergunta é a seguinte, você quer gestar um filho ou você quer ser mãe? Porque são coisas diferentes. Gestar um filho é justamente ver aquele embrião, sentir aquele embrião crescer dentro da nossa barriga, do nosso ventre. Ser mãe é muito além disso. E a adoção está aí para provar. Muitas mulheres são mães até dos sobrinhos, dos enteados, dos afilhados. Então, eu acho que são coisas que precisam ser respondidas. Perguntas internas. Não tem que falar para mim, não tem que falar para ninguém. Porque se a resposta for, eu quero ser mãe, existem outras possibilidades que vão proporcionar a realização desse sonho. Agora, se a resposta for, eu quero gestar, aí a gente volta, nesse caso da mulher ter o problema da reserva ovariana, ou da idade, porque às vezes se tem uma boa reserva ovariana, mas a qualidade não é tão boa por causa da idade, da ovo recepção e ou da embriorrecepção, né? Eu também já falei sobre quando cada uma é cabível nesse vídeo aqui. E é importante saber que, assim, muitas vezes até esses medos, eles são superados nessa escolha, né? Porque a questão de não ter o nosso DNA e ter o DNA do pai, a embriorrecepção atende isso. Porém, é uma pergunta que a gente deve responder, para si. É claro que tem outros medos, que não são tão medos relacionados ao procedimento e à parte biológica em si. Que são justamente os medos relacionados, muitas vezes, à religião, à aceitação da família e ao nosso sentimento. Em relação à religião, eu acho que a gente vai falar com mais calma em alguns vídeos, que a gente pretende postar, mas eu só vou dizer uma frase que eu acredito muito, que é a seguinte, nem uma folha cai do céu se Deus assim não quiser. Então, eu acho que Deus não deixaria a medicina avançar tanto se Ele assim não quisesse. Então, essa possibilidade que existe, sim, na minha opinião, é uma obra de Deus. Então, a questão religiosa, para mim, eu pelo menos superei com essa crença. A questão psicológica, eu nunca tive, assim, no sentido de achar que eu ia amar diferente. A questão psicológica, assim, eu nunca tive nesse ponto, assim. Mas, eu entendo, porque quando você já conhece esse amor de um filho que veio do seu DNA, vão colocar dessa forma, passa pela cabeça de assim, ah, na minha cabeça eu vou achar, eu vou saber que não tem minha carga genética. Mas, esse amor, essa ligação, ela já começa a partir do momento que você recebe o positivo. Ali, naquele momento que você vê, você já começa a ter uma relação com aquele bebê. O amor já nasce ali. Então, por experiência própria, você não fica pensando nisso. Quando você vê aquela criança sorrindo, correndo, te chamando de mamãe, isso não passa mais pela cabeça. E, o que eu costumo dizer, eu só lembro disso porque eu falo muito disso com as meninas nos grupos, com as meninas no quarteto. Não fosse isso, quando eu estou com eles, com as crianças, não sinto nenhuma diferença. O amor é absolutamente o mesmo. Por fim, em relação à aceitação da família, depende muito de quem você quer que saiba, do grau de conhecimento que você quer, que até as próprias pessoas da sua família tenham. Nós quatro, as nossas famílias, sabem. Mas, no entanto, tem parentes que não sabem. Mas não sabem por quê? Porque já não saberiam de coisas pessoais da nossa vida. Por exemplo, quando eu briguei com o meu marido, quando uma das meninas teve uma discussão com o irmão. Então, assim, eventualmente, a gente não precisa colocar numa placa, né? Fui receptora. Ou, olha, família, estou reunindo todos vocês aqui para informar que eu fui receptora, que eu usei um óvulo doado. E isso não passa pela questão de vergonha. Não é se tem vergonha. É porque, simplesmente, a gente não abre toda a nossa vida para todo mundo. Nem pessoas fora da nossa família, nem da nossa família. Então, assim, essa questão da família, de aceitação da família, também passa muito por quem você quer que saiba. O quão é importante que aquela pessoa saiba. E a diferença que isso vai fazer na sua vida. Em relação a se vai aparecer conosco, a Araí já fez um vídeo aqui sobre... Aqui, ó. Sobre epigenética. E, assim, é lógico que eles tentam achar doadoras muito parecidas conosco, né? Com as nossas características fenotípicas. Eu já falei sobre isso aqui, ó. Na escolha da doadora. E a gente também ainda pode, eventualmente, escolher, né? Se a nossa característica for mais rara e a do nosso marido ser mais comum. Alguém com essas características, né? Do marido. Ou, se no caso for utilizar semendoado, né? Então, fica mais aberto ainda. Né? Mas, enfim. Em relação às características físicas, muitas vezes a gente se prende tanto nisso. E a gente tem um filho biológico que não parece nem com a gente, nem com o pai. Parece com uma avó, com uma tia. É impressionante. Então, assim, a gente fica se apegando muito nisso. Se, ah, será que vai ter meus traços? Será que vai ser parecido comigo? Às vezes, o filho gerado com o nosso próprio óvulo não se parece em nada com a gente. Eu vejo, por exemplo, eu tenho duas amigas. São irmãs. Mesmo pai, mesma mãe. A mãe é negra. O pai é loiro de olho verde. A mais velha é negra e a cara da mãe. A mais nova é loira de olhos verdes e a cara do pai. Tipo, se você deixar as duas juntas, você nunca jamais na vida vai achar que elas são irmãs. Né? E eu tenho uma experiência mesmo na família. O meu marido e o meu cunhado não se parecem nem um porco. Nada, nada, nada. Tem gente que acha que eles são amigos. Nem desconfiam que eles são irmãos. E são filhos também do mesmo pai, da mesma mãe. Também filhos, no caso, de gravidez natural. As amigas também, gravidez natural. Então, às vezes a gente se prende muito em certos detalhes que quando a gente vai parar, pensa e pensar, fala assim, mas peraí. E se eu não precisasse de um óvulo dado, como seria? Como seria se fosse com o meu óvulo? A gente não tem garantia. A genética é maravilhosa nesse sentido de que... Eu brinco que é tipo Kinder Ovo. Você abre e vê a surpresa que tá dentro. Você não tem noção do que vai sair daquela junção de gametas. O que você sabe, o que você tem certeza, é que você vai amar essa pessoa como a coisa mais importante do mundo. Essa pessoinha tão pequena que já gera tanto amor dentro da gente. Então, assim, eu queria terminar agora esse vídeo com o seguinte resumo. Os contras existem. São alguns. Mas eu entendo que eles realmente ficam no processo de aceitação. Depois que você aceita que essa é uma solução, que esse é um caminho que serve, né, pra você, não tem mais contras. É um procedimento normal. É um procedimento como se você estivesse fazendo uma FIV com óvulos próprios. Porque não tem mais diferença à origem. O que importa é aonde você quer chegar. Né? É esse amor que você quer viver. Eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto que é polêmico, eu sei. É uma opinião também pessoal. Eventualmente vão ter outros contras que possam surgir, que vão surgir. Né? Mas eu espero que vocês gostem. Espero que vocês comentem também. As meninas que já passaram por isso. Se quiserem deixar com alguns comentários aqui no vídeo. Falando um pouco de como foi o processo. Dos contras que cada uma sentiu. porque cada uma pode ter um contra diferente. E comenta também se por acaso isso não foi superado, né, depois da gravidez ou do nascimento. Porque é muito importante também pra quem tá no caminho ver e conhecer outras histórias. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto